Estamos de volta com o nosso Papo Livre, o papo agora é Rock'n'Roll. Vamos falar com o Silvio Oliveira, que é presidente da Volac, e a Esther Jolie, que é diretora de divulgação, do terceiro Rock'n'Heart, que acontece no próximo dia 25, no Indaiatuba Clube. Obrigado pela participação, gente. Vamos conversar um pouco mais sobre isso. Conta pra nós que novidade é essa que acontece agora no dia 25, que é o último sábado do mês, né? Isso, isso. Então vamos lá, Silvio. Exato. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de vocês aqui sempre apoiando os projetos da Volac. E estamos aí na terceira edição do Rock'n'Heart, que é o nosso show de rock, Rock no Coração, que é pra angariar fundos pra Volac. Uma noite super agradável, música boa, energia boa, muita alegria, e que reverte então a renda para os projetos da Volac. Muito bem. Esther, quem vem, conhece as bandas que tocam lá, é uma noite de rock. É a Unha Encravada, a Confraria das Drovnia, e esse ano a participação de mais uma banda... Que é o Overloud. 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 Isso, mais uma banda aí, nossa parceira contribuindo conosco. Legal, essa banda daqui também? Também, também. Também da cidade. Bom, quem quiser participar, como é que faz? Nós temos esse ano a novidade do kit, que é a camiseta mais o convite, que nós estamos vendendo por R$ 50,00. E estamos vendendo também separadamente o convite por R$ 35,00 e a camiseta por R$ 25,00. Então, as pessoas estão preferindo comprar o kit, o convite e camiseta por R$ 50,00, para curtir a noite com a camiseta, é muito mais legal. E estão sendo vendidos na Volac, na Secretaria do Indaiatoba Clube, na Company, lá do Josomar. E as pessoas que nos procuram também, às vezes o WhatsApp, o Facebook, a gente pede para entregar, né? Então, assim, vai ser uma noite muito agradável, como o Silvio falou, estamos na terceira edição. Como é que começou esse evento? Esse evento começou há dois anos atrás, com comemoração de 20 anos de Volac. Comemoramos 20 anos de Volac em grande estilo. E deu muito certo, foi um show muito gostoso, agradou muito o público, né? E então nós repetimos, entrou para o calendário da Volac. Fizemos o ano passado, novamente um sucesso, né? Esse ano, inclusive, no Indaiatoba Clube, eles praticamente no Indaiatoba Clube, não liberam o salão aos sábados, porque tem as atividades dele lá, e esse ano ele liberou justamente para que pudesse acontecer o evento da Volac lá. Isso mesmo, isso mesmo. Uma data muito especial, né? Um sábado, que as pessoas estão mais livres, né? Mais à vontade. E então a gente espera um público grande, né? E esse ano nós tivemos o patrocínio da Aexa. Da Aexa, nossa parceira esse ano, né? Nosso coração está batendo junto aí pela causa da Volac. Legal. A Aexa, que nos recebeu, assim, com muita alegria e abraçou a nossa causa logo na apresentação do projeto, né? A Aexa, na verdade, ela já é parceira da Volac, já apoiou outros eventos em anos anteriores, e aí esse ano foi, assim, de uma prontidão imediata, né? No momento em que entramos em contato, a Esther falou com o Durval, de imediato ele falou, não, estamos juntos nesse evento e deu todo o apoio que a gente precisava, realmente. Que legal, que bacana. Conta um pouquinho agora para quem está assistindo agora, de repente as pessoas não entendem muito bem, ou não sabem, ou se já sabem, vamos refrescar a memória, o que faz o Volac, como ela começou, e quantas pessoas vocês atendem hoje? A Volac, para quem não conhece, é Voluntários de Apoio no Combate ao Câncer, e nós trabalhamos com apoio aos pacientes e aos familiares dos pacientes que têm câncer. Então, essas pessoas nos procuram, a assistente social faz um cadastro, faz uma visita para a família, para entender as necessidades, o que está acontecendo, e de acordo, então, com essa necessidade, ela define o tipo de ajuda, que pode ser uma cesta básica, pode ser medicação, pode ser cama hospitalar, cadeira de rodas, enfim. De acordo com a necessidade, com essa avaliação que ela faz, é o apoio que a Volac dá para esse paciente e para a família. Além disso, nós temos toda uma equipe técnica, a psicóloga, a assistente social, a equipe de enfermagem. Agora nós estamos com uma equipe grande, porque a gente está com um grupo de estagiários da faculdade Anhanguera, trabalhando lá com a gente, então eles fazem visitas domiciliares, e dão toda orientação, fazem curativos quando for preciso, todo tipo de manipulação de enfermagem, eles fazem na residência do assistido. Hoje nós estamos com 238 pacientes, e indiretamente, como a gente atende também as famílias, são cerca de 650 pessoas atendidas pela Volac hoje. 650 pessoas de Indaiatuba? De Indaiatuba, exatamente. Dessas pessoas, a maioria é adulto, é criança, como é que vocês trabalham? Como é que funciona isso, essa... A Volac não tem restrição com relação à idade. A gente atende todas as idades dentro daquilo que é necessário. Hoje, a maioria dos nossos atendidos, eles estão na faixa dos 40 aos 50 anos. É a maior faixa que a gente tem de atendimento. Mas nós temos desde crianças até pessoas com mais idade também. E a predominância também são de mulheres. Hoje a gente tem cerca de 130 mulheres e 100 homens atendidos pela Volac. Carambola, é muita gente. O número torna-se maior pela assistência às famílias, né? É. Também. Bom, então vamos lá. A Volac tem todo esse trabalho e disso tem um custo. E como é que vocês arrecadam? Olha, a arrecadação, ela se dá de várias maneiras, né? Então nós temos um grupo de sócios que contribuem mensalmente. Então, se a pessoa quiser contribuir, é só nos procurar. A gente tem o cobrador que vai na casa da pessoa para receber. Podemos fazer por boleto, depósito em conta, de acordo com como for mais cômodo para a pessoa que quer fazer a doação. Além disso, nós temos os eventos que a gente participa ao longo do ano, inclusive o ROC, que é o nosso primeiro evento grande deste ano. E temos a Barraca do Pastel, que é mais forte nos meses de junho e julho. A gente participa de quase todas as grandes festas da cidade, de empresas, clubes, escolas. E temos o Brechó, que é permanente, toda semana, terça-feira, das nove às quatro da tarde. Funciona o Brechó. Onde funciona o Brechó? O Brechó é na rua Antônio Zopi, número 587. Lá no Palpreto. Ali perto do Casarão Palpreto, exatamente. É, acho que é aquela primeira rua depois do Casarão. Exatamente. Passou em frente ao Casarão Palpreto, virou à esquerda, no final da quadra fica a sede do Brechó da Volac. E temos também o Bazar de Artesanato, que geralmente acontece em maio, no Dia das Mães, e no Natal. E, além disso, quem procura, eventualmente, na Volac, a gente sempre tem alguma peça para vender lá na Volac também. Bacana. Bom, então, vamos recapitular aqui. Nós vamos ter agora, vamos falar de novo, Esther, do Rocking Heart, que acontece no próximo dia 25, a partir das oito e meia da noite, no Indaiatuba Clube. Nós vamos ter lá a Unha Encravada, a Confraria das Drovnias, olha o nome da coisa, a Overlawn, que é uma outra banda que vai participar também, né? Isso. Os ingressos custam R$ 35,00, só o ingresso e R$ 25,00, só a camiseta e o kit custa R$ 50,00. Isso mesmo. E onde pode ser adquirido? Na Volac, na Secretaria do Indaiatuba Clube e também na Company. Está aparecendo aí na telinha para você aí o telefone para você entrar em contato, se você não deixou passar batido aí onde é, você entra em contato, fala que você quer o seu convite, que você quer o seu kit e o pessoal manda para você lá. Sim. E além da participação das bandas, nós teremos a participação especial das nossas mulheres guerreiras. Legal. Isso, que são as nossas assistidas, que já fizeram abertura no passado, que foi um sucesso e esse ano farão novamente. Elas gostam muito disso, elas participam de outros eventos, isso faz bem, isso uniu muito o grupo, elas se uniram muito, sabe? E é uma forma da autoestima estar sempre elevada, né? E ajudar também no tratamento. No tratamento. Jair, uma outra informação importante, quem adquirir os convites ou o kit na sede da Volac, esse ano tem a opção de pagamento com cartão, que a gente não tinha o ano passado e esse ano já está funcionando. Na sede? Na sede da Volac, só conversar com a Carol ou com a Renata e aí elas dão a orientação de como fazer o pagamento então com o cartão de crédito. Perfeito, então. E lá também temos o botãozinho à venda por R$2,00. Fizemos o botão esse ano. O botão também que é para arrecadar. É, também para compor aí a arrecadação. Maravilha. Gente, obrigado mais uma vez pela participação. Fica aqui o convite para todos vocês. No próximo dia 25, Rock in Heart da Atuba Club, um evento para arrecadar fundos para a Volac, que é uma instituição importantíssima aqui do município. E que como toda entidade que se devota à comunidade tem necessidade de angariar fundos e esse é um dos meios que os amigos se reuniram e acharam de trazer um pouco de animação para a comunidade que vai reverter em grana para que a Volac possa fazer o seu trabalho. Mais uma vez, obrigado. Sucesso e estaremos juntos lá. Obrigado, Jair. Mais uma vez a gente agradece o espaço e realmente é muito importante para a Volac essa divulgação, não só pelo show, mas pelo trabalho que a gente desenvolve. E esse ano com um Q a mais, porque a gente está começando a construção da sede própria. Maravilha. Então, esse ano a gente vai ter aí um gasto adicional que é a construção e vamos precisar de muito apoio nesse sentido. Então, a participação aqui no programa é essencial para essa divulgação e a gente agradece muito a oportunidade. Legal, contem conosco. É uma parceria muito boa, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Minha gente, ficamos por aqui. Eu vejo vocês no próximo encontro. Até lá, fique com Deus, muita paz. Não desliga a sua telinha, tem mais TV Indaiá rolando aí e tchau. A gente se vê então.